Muito bem, empresados e empresados, bem-vindos a essa reunião, mas especialmente bem-vindos à Universidade de São Paulo. É a primeira vez que eu os encontro, então eu queria aproveitar a oportunidade para parabenizá-los pela conquista. Certamente esse é um momento que a sua trajetória, certamente acadêmica e profissional, ela é um passo bastante decisivo e meus parabéns, especialmente a vocês, mas também aos seus familiares e amigos, que certamente foram bastante importantes na trajetória que vocês trilharam até aqui, até essa conquista, né, do ingresso na Universidade de São Paulo. Então, foi isso, eu queria deixar registrado, bem-vindos e parabéns pela conquista de vocês. Tá bom. Então esse, como eu comentei, é um momento que várias coisas novas e várias oportunidades vão surgir para vocês ao longo da graduação. O Laboratório de Economia, Matemática e Computação da FEARP se propõe a ser uma dessas atividades. Eu vou conversar com vocês por alguns minutos sobre esse laboratório. O objetivo não é cansá-los com muita informação. O objetivo dessa conversa de hoje é ser uma conversa leve e que vocês saibam que essa possibilidade existe. E para você refletir, se você tem um perfil e um interesse no tipo de oportunidade que o laboratório oferece. É especialmente importante que você já desde o início saiba não... não... seja prejudicado em não conhecer essa oportunidade desde o começo, tá bom? Então, nesse sentido, eu agradeço bastante a FEARP por abrir esse espaço, né? Para apresentar o laboratório e as oportunidades para os alunos de graduação. Nós somos bastante gratos por esse espaço. Tá bom. Como eu comentei, o objetivo não é passar muita informação. Vocês vão ter tempo para coletar informações a respeito dos diversos grupos de pesquisa que vocês vão conhecer hoje. O objetivo é que vocês saibam. O LENC existe e a natureza do LENC é essa daqui. Se você hoje sair com essa mensagem, o meu objetivo está cumprido. E vai ter muita informação. Vai ter sobre o LENC, vai ter sobre cooperativismo, vai ter sobre direito. Então, eu recomendo que quando você ouvir alguma palavra que te interessa muito, tome nota. Para você não esquecer sobre esse assunto. Então, é isso. Passar uma mensagem, tome nota sobre conceitos importantes, e-mail, endereço, para que isso facilite o contato futuro. Tá bom. O que é o Laboratório de Economia, Matemática e Computação da FEARP e USP? Como o próprio nome sugere, esse laboratório tem como objeto a interseção entre essas três áreas, Economia, Matemática e Computação. Quando a gente entra numa escola de negócios, e em particular em cursos relacionados à economia, como eu acho que é o caso de vocês, eu acho que quase todos vocês são alunos do curso de Economia Empresarial e Controladoria, então uma parte relevante do curso de vocês vai trabalhar com a economia. E não sei se isso já é de conhecimento de vocês ou não, mas uma parte muito grande de economia lida com matemática e computação. Apesar da economia ser uma ciência social, ela é uma ciência social, mas ela se beneficia muito da disciplina imposta pela matemática e do potencial proporcionado pela computação. Então, essa é uma característica bastante particular da economia, e o Lenk, ele procura promover essa agenda entre os alunos de graduação. Claro, também com os alunos de pós-graduação, mas o Lenk, na sua natureza, na sua origem, ele é um grupo de alunos de graduação. Em geral, alunos de graduação em Economia da FEARP, em Economia Empresarial da FEARP, e em Matemática Aplicada a Negócios da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras. Isso é uma coisa bem interessante. O Lenk tem uma proximidade muito grande com o Departamento de Matemática, em particular com os alunos do curso de Matemática, tá bom? O que eu quero passar de mensagem para vocês hoje sobre o Lenk? O Lenk tem três grandes atividades, que foi o que originou esse grupo. Ele tem uma atividade de Economia Matemática, que o aluno tem o contato no começo da sua graduação, em seguida, o aluno tem a oportunidade de estudar Economia Computacional, esse retângulo escrito em EC, e por fim, lá para a segunda metade da graduação, final da graduação, o aluno tem a oportunidade de empregar a Economia Matemática, a Economia Computacional, que ele adquiriu, ao longo da sua trajetória dentro do laboratório, em teoria econômica, em particular, em teoria sobre moeda e teoria sobre banco. Por isso que tem esse TMB aí, Teoria Monetária e Bancária. Então, como eu antecipei, né, esse grupo EM, ele fala sobre Economia Matemática, esse grupo EC fala sobre Economia Computacional, e esse grupo TMB fala sobre Teoria Monetária e Bancária. Ok, isso já havíamos conversado. Já havíamos visto essa figura, existe uma certa sequência, uma certa lógica. O grupo de Economia Matemática é um grupo bastante orientado, você não tem muita dúvida sobre o que você tem que fazer, a cada semana tem um grupo de tarefas que você tem que executar, e que tem que entregar ao fim dessa semana. No grupo de Economia Computacional, ainda é um grupo bastante orientado, mas o estudante, ele tem um pouco mais de autonomia para desenvolver programas próprios, desenvolver soluções computacionais próprias, mas ainda existe uma agenda de trabalho com tarefas bem definidas para serem cumpridas periódicamente. No final, a gente tem o grupo de Teoria Monetária e Bancária, e esse aqui é o grupo que mais se aproxima com o que você vai ter a oportunidade de fazer pesquisa durante a graduação, a iniciação científica, estudar um assunto. Em particular, o desenvolvimento da pesquisa aqui é nessa área, que é a minha área de trabalho, e também do professor Fernando Barros, que é pesquisador associado do laboratório, que é a Teoria Monetária e Bancária. Tá bom, lembra que eu falei para vocês? Aqueles termos que nos lembram sobre coisas importantes a lembrar. Eu acho que essa coluna foco de cada grupo é um candidato. Então, o que que a economia matemática vai fazer? Bom, ele vai, além da matemática, que já tem um nível bastante alto nos cursos de graduação que a gente oferece, ele vai te levar um grupo a um nível ainda maior. Então, você vai ver a economia matemática desde a economia do ensino médio até a economia de teorema de existência, de equilíbrio competitivo na teoria de equilíbrio geral. Ele dá uma base bastante completa, relativamente aprofundada sobre o que é a economia matemática. E qual é o ponto central, vamos dizer assim, o que mais diferencia esse grupo da economia matemática que vocês vão ver na graduação? É a habilidade de construir demonstrações matemáticas. É a habilidade de ler e entender demonstrações matemáticas. Isso, em geral, é trabalhado, é treinado, é adquirido em cursos de matemática. Isso não é feito em cursos de economia. A FEARP não é exceção. Os alunos que têm uma inclinação mais matemática do que o que é ofertado para os alunos nos cursos de economia tradicionais, eles têm dentro da FEARP essa oportunidade de desenvolver ainda mais as habilidades matemáticas e ver isso aplicado no contexto de economia. Tá bom. Esse é o termo. Anote aí, demonstrações. Esse é um tema interessante. Em economia computacional, você vai aprender a empregar linguagem de programação em modelos econômicos, em modelos teóricos de economia. Qual é uma palavra interessante? Lembrar é se vocês estão vendo o Python. Então, o que você vai aprender nesse curso, nesse grupo? Você vai aprender economia computacional, de fato, mas você vai aprender também como um subproduto a lidar e trabalhar com a linguagem de programação Python. E muitos de vocês já devem conhecer, muitos de vocês já devem saber o quão promissor e valioso é essa habilidade nessa linguagem. Então, anote aí, se você acha que você tem interesse nas atividades do Lenk, anote essa palavrinha Python, que isso vai te lembrar da nossa conversa. Por fim, o grupo de teoria monetária e bancária, ele tem foco em moedas digitais. O que é moeda digital? Moeda digital é o Bitcoin, é moeda digital. O Ethereum é moeda digital, o PIX é moeda digital, o seu depósito na sua conta corrente é um dinheiro eletrônico, são moedas digitais. Então, o foco desse grupo de teoria monetária e bancária é estudar como que a característica digital do dinheiro pode ter implicações para a organização econômica, para a organização da sociedade. Então, anote esse termo, moedas digitais. É, para você lembrar dessa conversa, tá bom? Se você quiser até fazer o desenhinho ali, isso pode ajudá-lo na sequência ali, pode ajudar. Tá bom. Eu vou prosseguir. Uma coisa que dá muita satisfação compartilhar com vocês é que o grau de consolidação e amadurecimento do laboratório, ele já permitiu com que alunos de graduação fossem envolvidos com pesquisa. Então, esse aqui é um exemplo, o Igor Costa, hoje ele faz mestrado em economia aqui na FEARC, ele desenvolveu ao final de sua trajetória dentro do LENC, essa pesquisa sobre radares móveis. Existia uma discussão que o governo federal queria proibir radares móveis e só permitir radares fixos em rodovias. Então, isso despertou o interesse do Igor e ele desenvolveu um trabalho teórico em teoria dos jogos para analisar essa política de proibição de radares móveis nas rodovias. Foi um trabalho bem legal, ele já foi aceito para publicação no ano passado na Revista Brasileira de Economia, que é, se não for a melhor revista nacional em economia, está entre as duas ou três melhores. Então, é muita satisfação compartilhar com vocês essa conquista do Igor. O Igor, ele foi graduando em economia aqui na FEARC e agora está fazendo o mestrado em economia na FEARC. Um outro trabalho que também foi produzido dentro do laboratório é esse com o Matheus Carrijo, que é graduando em matemática aplicada a negócios na Faculdade de Filosofia e Letras de Ribeirão Preto. O tema de pesquisa aqui foi Bitcoin, criptomoeda. E a gente acha que, nesse artigo, a essência da criptomoeda é contabilidade, coordenação contábil. Para quem conhece o assunto, isso vai soar bastante natural. Para quem está vendo pela primeira vez, relacionar criptomoeda com contabilidade pode parecer surpreendente. E, de fato, foi. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu achei esse fato bastante interessante. O primeiro trabalho do Igor, ele foi feito em coautoria comigo, professor Jefferson Bertolai, com o Luciano Nakabachi, também professor do Departamento de Economia. O trabalho do Matheus foi feito em coautoria comigo e com o professor Fernando Barros Jr., também professor do Departamento de Economia e pesquisador associado do LENC. Tá bom? Então, essa é uma coisa bem legal que eu queria compartilhar. Então, qual é a mensagem desse slide? Ao final da sua trajetória no LENC, você, muito provavelmente, se você tiver interesse, você vai ser envolvido em pesquisa relacionada ao que faz o LENC, ao que se interessa o LENC. O radar móvel pode não parecer relacionado, mas o radar móvel, ele é teoria econômica, ele é matemática. Se você olhar o que é o paper, a gente disponibiliza no site do LENC, é isso que vocês vão ver. Bom, uma pergunta interessante é o financiamento. Então, temos um, eu acho, eu considero um bom histórico de financiamento via bolsas, desse programa público, que é o Programa Unificado de Bolsas da Universidade de São Paulo. O laboratório é muito agradecido à Universidade de São Paulo, é um apoio extraordinário, é um apoio muito importante que o laboratório tem. Então, o laboratório, ele teve início lá em 2016, quando a universidade concedeu duas bolsas ao laboratório, e ao longo do tempo, vocês vejam que aumentou bastante a quantidade de bolsas. Então, qual é a mensagem dessa planilha, que eu estou mostrando para vocês, essa tabela? Financiamento não é um problema no LENC. Por que não é um problema? Porque a característica, o perfil dos integrantes do LENC é um perfil bastante específico, é um perfil bastante teórico, bastante matemática, bastante computação. Então, a demanda, a proporção de alunos não é tão grande assim na FEARP, com esse perfil. Então, o que acontece em geral, é que essas bolsas, elas são suficientes para todos os alunos que possuem interesse em participar do laboratório, tá bom? Isso não costuma ser um problema. Anote essa informação, é só uma mensagem importante que eu gostaria que vocês lembraçam. Uma coisa muito interessante é que o aluno, além dele participar de cada atividade dessa, quando ele tem um bom desempenho na atividade, ele é convidado a ser tutor da próxima edição daquela atividade. Então, é muito comum, é muita satisfação saber que os integrantes, após participarem das atividades, eles se candidatam a ser tutores. Mais uma vez, os tutores, eles recebem as bolsas desse mesmo programa unificado de bolsas. Em 2021, em particular, nós vamos trabalhar com um programa de mentoria. Uma coisa muito marcante no laboratório é que existe uma simetria de informação grande entre vocês e o laboratório. Vocês conhecem pouco sobre o laboratório, o laboratório conhece pouco sobre vocês. Então, o que acontece quando os estudantes ingressam no laboratório, demora um tempo para eles conhecerem e terem confiança que é aquilo que eles querem. Então, o que a gente vai fazer em 2021, semestre 1? Você, se você se identificou, se você considera que você, se você considera fazer parte do LENC ao longo da sua graduação, entre em contato com o laboratório, nós vamos coletar o seu contato e nós vamos convidá-lo a participar desse programa de mentoria, que é uma coisa bastante leve, porque tem muita coisa que vocês vão conhecer nesse primeiro semestre, muita disciplina pesada. Então, o que é esse programa de mentoria? É você ter o contato com os integrantes do LENC para conhecer o que é o LENC. E isso vai ser útil lá no segundo semestre, quando você, eventualmente, vai ter o interesse de ingressar no laboratório. O laboratório já vai te conhecer, você já vai conhecer o laboratório. Os dois vão ter mais confiança de que essa parceria vai ser produtiva. Então, fique atento, eu vou mostrar. Eu acho que eu vou botar no chat aqui o contato do LENC, mas essa é uma mensagem importante, o programa de mentoria. O que que, em geral, é usado como critério de seleção para o laboratório é o seu desempenho acadêmico na graduação, especialmente o desempenho cálculo 1 e 2. Então, anote essa mensagem, estude bastante cálculo 1 e 2. Não só para o LENC, cálculo 1 e 2, ele vai construir a base importante para você aprender teoria econômica. Muito importante essas matérias. As outras também são, mas essa é especialmente importante porque ela é bastante pesada, ela é bastante trabalhosa, vamos dizer assim. Bom, o seu estágio de evolução no curso, então, o envolvimento no laboratório, assim que possível, tem sido importante. É notável que os alunos que se identificam com o laboratório e fazem a trajetória de forma mais bem proveitosa, foi porque eles se envolveram lá no início da graduação. Foi o caso do Igor, foi o caso do Matheus. São dois exemplos, né? Mas isso é a regra geral, né? A sua motivação para participar do laboratório é bastante importante e a sua trajetória, como eu falei para vocês no programa de mentoria, a sua trajetória anterior no laboratório também é importante, porque a trajetória diminui a simetria de informação entre você e o laboratório, tá bom? Isso é bom para ambos. Então, o que é o programa de mentoria? Ele vai ter início no início de maio, agora em maio. Então, se você tem interesse, considera participar, considera se beneficiar da orientação dos integrantes do laboratório no seu ingresso na universidade e sua preparação para ingresso no segundo semestre no laboratório, entre em contato com o laboratório. Os grupos, de fato, eles começam a cada setembro. Então, setembro de 2021 vai ocorrer o início da próxima edição. Tá bom, isso foi o laboratório, como eu comentei com vocês, a interseção dessas três áreas muito interessantes. É muito interessante ver matemática, é muito interessante ver computação sendo empregada em economia. O e-mail do laboratório, vocês estão vendo, aí eu vou colocar aqui no chat para facilitar para vocês. Tomem nota desse e-mail, é o que eu comentei com vocês, né? Se você considera, se você, após ver essas mensagens que foram apresentadas hoje, você considera a sua participação no laboratório, entre em contato com o LENC. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.fearp.usp.br para acompanhar também nosso podcast. Tchau!